E hoje nós tivemos essa triste notícia que não abalou não somente o estado de Santa Catarina, o país e melhor ainda, o mundo. Diante dessa situação, Tiago, o que nós podemos fazer? Realmente uma tragédia, como você falou, realmente esse caso chocou a todos. A gente viu na belíssima reportagem completa, até com um analista trazendo uma apuração desses fatos, porque não é o primeiro caso, recentemente, nessa mesma, em 15 dias, três casos, como o Vinícius trouxe. E uma semana após esses casos das invasões lá em São Paulo, e a gente enquanto imprensa, jornalistas, até se pergunta, será que a gente deve dar tanta ênfase à notícia? Será que não estará incentivando outras pessoas que porventura estão passando, pensando em tamanha crueldade como essa que a gente viu? Não seria melhor darmos menos destaque, também para não compactuar com o protagonismo dos criminosos? São perguntas que eu realmente não tenho respostas, mas nós sabemos que necessário é debatermos esse tipo de assunto, a segurança nas escolas. Isso não só em casos de momentos como esses, mas um assunto que deve ser debatido diariamente. Na Assembleia de Santa Catarina, por exemplo, o deputado estadual Sérgio Guimarães recém-protocolou um projeto pedindo a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as escolas da rede pública estadual. Mas, Thiago, isso resolveria? Claro que não. Esse caso, por exemplo, em Blumenau, é de uma escola particular. Então, a lei teria que valer para todas as escolas do Estado, cobrando também daquelas que não pertencem ao ente público. A especialista que ouvimos hoje falava que esse é um papel de todos, não só a escola e a família, mas a comunidade deve estar envolvida. E eu estendo aos poderes executivo e legislativo, que tem como missão garantir a boa lei, que sirva para todos, e também que dê segurança à população, principalmente aos pequenos. Uma tragédia de vidas com um futuro todo pela frente e que jamais nós, enquanto sociedade, conseguiremos reverter. Mas que sirva de exemplo para tudo, inclusive para as reflexões do dia em que vivemos, dos dias em que nós vivemos atualmente. Como nós estamos nos relacionando com o outro e, assim, com essa lamentável notícia, eu me despeço, a gente volta a se ver no sábado, mas amanhã a nossa audiência te encontra aqui no Pix News. Uma boa noite a todos, se é que a gente pode ter uma boa noite depois dessas trágicas notícias, né, Marcelo? É verdade, Tiago. Sem falar que a precaução ainda é o melhor remédio. É, e o seguro morreu de velho, né? É verdade.